eu sei mais rápido em anjo eu descobri eu descobri o id do bloco de diamante direito agora eu peguei 64 blocos de diamante e to com 9 packs de diamante ah mas ai não tem graça de jogar ah eu fiz duas calças 9 packs só perdeu 7 de diamante 9 packs só perdeu 7 de diamante nem vai sentir falta 9 packs de diamante já pronto mano já to com o principal deixa eu pegar um graveto e fazer mais algumas coisas 3 3 4 1 2 2 1 3 Pronto. Pronto. Pô, meu trigo não cresce cara, tomei a hora que tem um trigo e não cresce. Déущa o seu comido, deixa eu achar um dedo de comida aqui. 70. Parca de pressão eu não quero. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e eu vou precisar isso daqui que sorte E aí Ah E aí eu vejo o tamanho aqui Aqui Aí consegui mais um...